E no estádio Cícero Ponteúrito Unido, deu sorte, Coringão pode ser campeão, a Globo pode garantir Na esquerda Vladimir Vio recolhendo, tirando bala aprofundada pro campo de ataque, vencendo a zaga Sobrando o rebate, conservaria falta para o Coringão, cobrada apontando o árbitro Dona Rita torcendo do meu lado, esposa de Russo, Dona Luzia, esposa do Rui Odeu Ode o jogo, guerra do Brasil, guerra do povo, guerra do povo, guerra do povo O povo tem o direito de empolgação, o Corinthians é campeão Quero homenagear publicamente esses dois senhores aqui, não sabemos que fazem um trabalho sensacional Fábio e o Ricas vão pro interior acompanhar jogos de loura, de basquete Isso é uma coisa que antigamente agregava muito pro clube, trazia muita gente pra participar do clube Que hoje infelizmente não acontece mais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Fábio, do trabalho de vocês com relação a esses outros esportes Eu cresci dentro do clube, eu nasci no Tapapete, tive essa sorte Meu quintal era o Parque São Jorge Desde pequeno, antes mesmo da minha família comprar o título de sorte O meu vizinho era Garrincha, era doido de um papo, que estava no chanante ali Me levava pra dentro do clube Eu tive essa felicidade na minha vida Então eu aprendi a gostar do Corinthians Fabiá, se destacar que você também é um guerreiro Porque nós costumamos, você não vê se você vir pra elite Muitos da sua família não são corinthianos, né? Então pra você foi uma coisa que foi diferenciada, né? Muito legal Temos a mesma história nessa carreira Vocês com São Paulinos, eu com os comerenças Eu tenho uma irmã minha, mas era comerença e residente da família todos São Paulino Mas se eu tiver sorte, a felicidade, eu ia ser o Capapete Graças a Deus São Paulino não, abre o trono da Vila Sônia Eu já explico o porquê E tá lá dentro do Parque São Jorge Eu lembro, eu tenho imagens assim, quando eu era criança 10, 19 anos, 85, 86 Eu deixava de ir na piscina, sábado de manhã, pra ter jogo de basquete Jogos de basquete permitia pela repórter, estava 11 horas da manhã Jogo ali no Parque São Jorge E ela veio ao Rocks League jogar E eu tive com a Camisaza, Rocks League É importante assim, a gente nunca perdeu isso de vista, né? O Corinthians é um esporte clube Ao contrário do que o nosso amigo Gustavo achava, né? O Corinthians não é um Corinthians Futebol Clube Ele não é um, não tem um esporte Apesar, é claro, um futebol, como a gente já falou, futebol Isso é um carro motor Isso é um futebol Mas as pessoas, às vezes, tem muita dificuldade Muitas vezes não sabem De entender esse tipo de coisa Às vezes não sabem concorrer esse tipo de bolo De outros esportes Tem uma tradição na natação Tem tradição em todos os esportes aquáticos Vídeo o remo e a âncora A tradição fantástica é o basquete do Corinthians Pelo amor de Deus A tradição que tem o basquete do Corinthians Só pra vocês terem uma ideia Eu tenho 14 anos em um esporte clube E mesmo assim Ainda sou o maior vencedor de campeonato fólico Exato Quantos anos o campeonato fólico? A última vez que eu pôde esporte Foi naquela parceria com o Mogi das Luzes Jogava o Oscar? Não, não, não O Oscar foi em 1996, se não me engano Foi em 1997 Foi na parceria com a Ayrton Depois ali o O Oscar teve um time mais bem a pouco Depois fez essa parceria com o Mogi Que aí era um time forte Tinha um fúrbio na época Tinha um pessoal bom Chegou a ser vice-campeão paulista E depois de lá O Oscar disse que a gente morreu Agora voltou com o feminino E isso é uma coisa que a gente Que tem o privilégio de acompanhar Nas alaves do Parque São Jorge Mesmo alguns não sendo sócios Eu por exemplo Tenho o privilégio de acompanhar O Valé é sócio O Valé é sócio O Valé é sócio E a gente acompanha e te vê algumas coisas Por exemplo A gente vê que não tem investimento nessas áreas E uma outra coisa Eu também sou pesquisador da história do Político Neste a parte Tenho um bom conhecimento disso Nosso momento de fazer uma coisa que me dá muito prazer Acho que tudo que nos dá prazer de fazer Te dá um entusiasmo maior Para que você consiga fazer de uma forma Mais satisfatória Que te renda mais Do frutos em termos de conhecimento Então não é que sou melhor do que ninguém Além disso Mas com o Neste a parte Tenho um bom conhecimento da história do Político E a gente vê uma coisa Que todo mundo tem que saber também Por exemplo, o Corinthians hoje Tem a sua biblioteca fechada O seu departamento Que seria uma coisa pra promover a história do clube E todos temos a história Nós temos a história da nossa família Todo mundo tem o álbum de família Você vê lá o seu avô, o seu bisavô, o seu pai Isso é muito importante O conhecimento da história Pra qualquer pessoa Seja em qual aspecto Em qual esfera for Nos dá a consciência da nossa formação De onde a gente vê Onde a gente pode chegar E o Corinthians hoje Tem a sua biblioteca fechada Que é um absurdo Então só para os torcedores Terem o conhecimento Com os primeiros estatutos do Corinthians Da cidade Da biblioteca Exatamente A biblioteca Que foi um livro interessante Um colega Que procurou pela internet A gente conversando sobre Corinthians Ele falou Pô, não seria legal Se tivesse um arquivo Uma biblioteca As pessoas Toda a disposição Eu falei Pô, vai ser Vamos usar a disposição Tem, mas não tem Tem, mas não tem Tem, mas acabou né O Paulo Tem, mas acabou Não tem isso como Cara, e isso é tão absurdo De a gente conseguir conceber Essa ideia Que eu particularmente Como torcedor Ele nem fala como Ele foi mandado embora do clube É Explica quem é o Davi Para a galera Para a galera Para a galera O Davi era o responsável Pelo memorial Fala só um pouquinho mais alto Fala para a galera O Davi era o responsável Pelo memorial No clube E no ano passado Ele realmente Sem muitas explicações Ele era um funcionário Davi Com o Gadar Com o Gadar Ele era o responsável Por todo o recebimento Dessas informações Pesquisadores Que precisavam Para todos Eles se dirigiram Diretamente ao Davi E ele foi desligado Aquele clube sem O que nos permite Da impressão Da não Do não comprometimento Da não importância Que os dirigentes Têm com essa relação Você sabe o que é Que tem importância Na parte do João Jorge hoje? Sendo bem sincero No estádio Cícero Confio de Tomildo Deu sorte Coringão pode ser campeão A Globo pode garantir Na esquerda Vladimir Vinho Virando o bala aprofundada Para o campo de ataque Tensando a zaga Passando o rebate Com o Zé Maria Falta para o Coringão Com o Abaná apontando o árbitro Dona Rita torcendo do meu lado Esposa de Russo Dona Luzia Esposa do Rui o meu Termina o jogo Certa no Brasil Certa no Povo 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 Certa no Povo